Eu não tenho como conduzir ela lá em cima, olha lá, já tava pra cá, não deu tempo pra acessar a briga lá, troquei e já tava, mete uma largada atrás, é, não, se você larga, cai. Carol. É, o saque da Rondon, né, da número 13, é um saque muito forte, quando entra, geralmente as nossas passadoras colocam o passo pra cima, vamos ver como é que vai dar a sequência aí. Aí você vê a Jaqueline, que tá no banco mais uma vez, ela teve uma contratura, um problema muscular na coxa direita. O Brasil ainda tem a expectativa de usar a Jaqueline no restante da competição, agora finalmente ali a Rondon errou o saque, sacou pra fora. Belo pedido do Zé Roberto pra quebrar o saque, a sequência de saque dela. Delacruz, bateu no bloqueio, bateu no bloqueio, montou um paredão agora ali o Brasil pra pegar a Delacruz. Olha só, a Fabiana e a Sheila, bloqueio fechadinho, montado, subiu no tempo certo o bloqueio brasileiro. Outra bola levantada na ponta de novo com a Delacruz, ela tentou ali uma paralela, a bola da Paula pequeno e a largada da Sassá lá no fundo, ponto brasileiro mais um. O Brasil a três pontos de fechar o primeiro sete. Depois do pedido de tempo do Zé Roberto, o Brasil se encaixou ali na quadra. Aí é a vez do técnico da seleção da República Dominicana, o Miguel Beato Cruz, parar o jogo pra tentar esfriar essa reação brasileira. Vai, 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 vai. Pois era o técnico já da República Dominicana que desistiu da equipe. Ele falou, ó, já falei demais, vocês fazem o que vocês quiserem. Ele ficou tão chateado que ele deu as costas, né, e os assistentes completaram ali as instruções. Olha ele aí, sentou, balançou a cabeça. É uma forma de mexer com o brilho da equipe dele. Delacruz, outra vez o bloqueio chegou, mas ela bateu com muita força. O Brasil ainda a três pontos de fechar esse primeiro sete no ginásio na cidade de Kumamoto, no Japão. Ela procurou a mão da Sheila, porque o bloqueio tava montado e era muito alto. Em cima da Sassá. Aí a Fofão. Vem a Sheila, vem a Sheila. Não volta, não volta essa bola. É ponto, brasileiro. Brasil. 23 a 16. A Castilho, a adolescente aí da República Dominicana, chegou pertinho ali da bola, mas não conseguiu devolver. São só dois pontos para o Brasil fechar esse primeiro sete, começar bem o jogo contra a República Dominicana. Que ontem perdeu pra Cuba por 3 a 1. Ganhou um sete de Cuba ontem. De novo a bola no bloqueio brasileiro. Será que vai tentar de novo com a Delacruz? De novo pra ela. Uma bola espetada muito perto da rede. O árbitro tá marcando ponto para o Brasil depois do toque da rede ali também da jogadora da República Dominicana. É, faltou um pouquinho de experiência da Delacruz. A bola grudada. A Sheila só manteve a mão dela. Ela forçou e continuou o movimento. Fez uma rede. Pode ser o ponto do sete aí para o Brasil. Brasil jogando de branco. Saque da Sassá. Saque forte da Sassá. Sobe ali o bloqueio. A defesa lá no fundo da Sassá. Tava no lugar exato. De novo a Sassá. Depois a levantada de manchete ali da Fofão. Bola amorteceu no bloqueio. Vai lá de novo o Brasil. Fofão na medida pra Paula Pequeno. Largou na quadra. Ponto brasileiro. Na deixadinha com precisão da Paula Pequeno. E o saque ali a Sassá. Sabi. Com a Fofão. Vem de novo. Lá do fundo a Sassá. Impressionante como essa bola não caiu. Dela Cruz. Levanta a Echenique na outra ponta. Inverteu. Fabi foi buscar. Fofão com a Sheila. Vai com vontade. A Sheila explora o bloqueio. Explora o bloqueio. O Brasil vai aumentando a vantagem. 20 a 11. Batida forte ali da Sheila. Com decisão. Com confiança a Sheila. O Fabi chegou inteiro lá de novo. Chegou com sobra ali a Fabi. Para fazer o trabalho de cobertura. Aí a Sassá. Falamos das duas mineiras. A Sheila e a Fabiana. A Sassá também é mineira. Mineira de Barbacena. Dela Cruz. Bateu para fora. Para fora Dela Cruz. 21 a 11. 10 pontos de vantagem. A Del Rosario entra aí na quadra. Ginete Del Rosario que é meio de rede. É, agora o Tag começou a mexer a todas as jogadoras ali, né? Da República Dominicana. Aí a Fabiana. Expressão de tranquilidade da Fabiana ali na rede. Agora a Sassá acabou jogando esse saque na rede. Hoje no Esporte Espetacular tem uma entrevista exclusiva com o Ronaldo. É, o Ronaldinho. O craque diz que vai lutar para recuperar o lugar na seleção brasileira. Vai lutar para ficar de novo com a camisa nova. E hoje às quatro da tarde, horário de Brasília, tem o Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos acompanhar com o Kleber Baixado, com a equipe da Globo. As emoções do Brasileirão. Time brigando para não cair. Time brigando por vagas na Libertadores. Rosario. Opa. O que pegou ali o ato? Foi dois toques da levantadora da República Dominicana. 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 O locutor do ginásio pede para a torcida gritar. Para incentivar as jogadoras da República Dominicana. O público japonês responde e incentiva tanto o time brasileiro quanto o time dominicano. Batida da Nunes. Pegamos essa. Valeusca. Sheila na ponta. Sheila. Ponto brasileiro. Ponto brasileiro. Na força da Sheila. A Sheila agora soltou o braço. A seleção brasileira está com uma coisa muito legal nessa partida que é o contra-ataque. Tempo inteiro botando a bola na defesa e contra-atacando e finalizando. E era uma coisa que não vinha acontecendo em outros partidos. Brasil fez 25 a 16 no primeiro set. Agora vai vencendo por 23 a 12. 24 a 12. O Brasil a um ponto de fechar o set. Veja como a Paula chegou. Excelente bloqueio da Paula individual. Bateu no braço esquerdo ali da Paula. Está aí a Paula. Ponta da seleção. Paula que nasceu em Brasília. No saque ali a Fabiana. Ih, complicou o trabalho da levantadora. A batida. Em cima lá da Sassá. Paula. Na força. Na força da Paula. O Brasil fecha o set. Brasil 25 a 12. Uma vantagem ainda maior da obtida pelo Brasil no primeiro set. 25 a 16. O Brasil vai pegar Itália, Sérvia e Japão na sequência. Fofão. Com a Valeusca. Pegaram a Valeusca dessa vez. E a Jaque já entra sacando viagem, né? Quer dizer, a coxa dela já deve estar bem melhor. Senão ela sacaria do chão. Na madrugada de quarta tem Brasil e Itália. Seleção italiana é uma das mais fortes seleções do mundo. Esse jogo vai ser chave. Campeão europeia é a seleção da Itália. Está aí o bloqueio duplo do Brasil. A bola passou pelo bloqueio. Foi explodir lá no fundo. Jogadoras brasileiras alegam que a bola não tocou no bloqueio. O Paco entendeu que sim. Vamos ver? Acho que tocou sim e até a Sassar saiu meio desconfiado. A bola quando passa do bloqueio, ela começa a rodar. É o sinal que para a televisão é bem mais fácil ver, lógico. 21 a 13. E no vôlei, normalmente os jogadores assumem que a bola tocou tanto? Se o jogo está fácil, ainda você assume. Agora, uma final de Olimpíada e Mundial você assumir, até os próprios jogadores da sua equipe te matam. Que isso, mas tem que assumir. 21 a 13. Fofão. O Assasar na diagonal da Assasar, 22 a 13. Há três pontos, há três pontos de fechar o sete e fechar o jogo, time brasileiro. Lendo o ataque da Assasar, ele não joga na ocorra. E entra aí a Natália, uma jogadora jovem também que a Carol conhece muito bem. Ela joga comigo em Osasco e tem um potencial impressionante, a força dela solta muito. 18 anos tem a Natália. Todo mundo esperando a hora que a Natália vai explodir, né? Está aí a batida da Fabiana. É mais um ponto brasileiro. 23 a 13. Daqui a pouco tem o Globo Rural. Depois tem o Auto Esporte. Na sequência, o Esporte Espetacular com a final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Brasil e México. Valeusca. Só dois pontos para o Brasil fechar o jogo. A vantagem é muito grande. Aí a Fofão. Jaqueline. Jaqueline para ganhar moral também. Jaqueline para ganhar ritmo. 24 a 13. Brasil sobrou no jogo, viu Tandi? Sobrou. O Brasil está de parabéns. Foi a melhor partida até o momento aqui dentro da Copa do Mundo. Só temos que enaltecer o trabalho dela. Pode acabar agora. Pode acabar agora. Sobe o bloqueio brasileiro. Bola bate no bloqueio. Volta para o lado dominicano. Vai ter que funcionar o bloqueio de novo. Amorteceu no bloqueio. Jaqueline sensacional. Ela chega para bater. Saiu fora da quadra ali a Jaqueline. Outra vez a bola passa pelo bloqueio. E caiu dentro. 24 a 14. É de 10 pontos a diferença. Não foi agora. Outra vez a Fofão. Estava tentando fazer a parte dela ali no bloqueio. Mas a estatura da Fofão ali não ajuda. 1,73m. Essa é a levantadora do Brasil. Vamos ver se a Fofão dá essa última bola. Ah, nem precisou. E a bola na rede termina o jogo. 25 a 14.